Você chega triste Guarda em silêncio a sua voz Esquece de nós Você só reclama do cansaço Quando estamos quase prontos pra sair Depois que eu ofereço meu abraço Você diz que quer dormir Conta pra mim, conta pra mim Diz afinal quem fez você mudar assim Conta pra mim, vê se não mente Quem é que fez você ficar tão diferente Conta pra mim, diga a verdade Mesmo que seja contra a minha vontade Conta pra mim, pois eu preciso Saber ao menos que roubou teu sorriso Se a minha mão toca seu corpo com ternura Você sempre fica indiferente Cada vez é mais difícil a procura E depois se afasta do carinho Do momento mais bonito do desejo E me deixa na metade do caminho Se eu procuro por seu beijo Conta pra mim, conta pra mim Diz afinal quem fez você mudar assim Conta pra mim, vê se não mente Quem é que fez você ficar tão diferente Conta pra mim, diga a verdade Mesmo que seja contra a minha vontade Conta pra mim, pois eu preciso Saber ao menos quem roubou teu sorriso Conta pra mim, conta pra mim Diz afinal quem fez você mudar assim Conta pra mim, vê se não mente Quem é que fez você ficar tão diferente Conta pra mim, diga a verdade Mesmo que seja contra a minha vontade Conta pra mim, pois eu preciso Saber ao menos quem roubou teu sorriso Saber ao menos quem roubou teu sorriso